Hum, não foi não. Pô, tem alguém que tá dizendo florezinha, cara, no minimap. Ih, velho. Coração, olha lá. Coração, chefe, olha lá. Ah, então eu tô apaixonado por você, Igor, claro. Cara, cheio. Cara, já pica rica. Piquem o Bounty Hunter pra me calderar. Piquem o Slardar pra me calderar. O cara entra e já pica, né, cara? Não faz isso não, mano. Espera um pouco, porque senão o cara já pega Slardar e manda... Pode ir nosso jogo. Posso fazer um pula-pula? Vou de buscar. Vou... Vou com a Majur aqui na cabeça. Ele não tem tank. Pode. Beleza. Vai jogar de urso aí, velho. Que ele sabe jogar de tudo, ele falou. É do que, o... Jodo e Rave. Ah, vamos esperando os caras. Tchau. Quem vai ter suporte? Você que vai ter suporte? Vai estar Lina aí? Não pude. Você que vai ter suporte? Nossa, ele vai. Eu sou suporte. Eu sou suporte. Sempre fui suporte. Tem que ser suporte. Lina suporte. Eu sou suporte. Eu sou suporte. Eu sou suporte. Pud, Slark. Sim. Deixa eu ver a runa. Se eu ver as runas do top. a gente não sabe o que ele está fazendo para a gente que ele está fazendo para a gente que ele está fazendo e aqui eu vou fazer eu vou fazer eu entendi eu entendi eu entendi eu entendi eu entendi vai matar os três vai que é o rio vai que é o rio recua recua vaso oi moça pode correr vai apertar com o norte ele vai trolar nós hein vai caralhos na área que não vai ter para nós não é uma Eu devia dar uma fada nessa porra Slipe ali? Aham Slipe ali? PA Outro Chinelada e tudo mais Eu não entendo Esse cara só tem o carry mano, esse cara do dedo é lá Vai não mano Lá Cuidado com o HP baixo ai Pode ficar tranquilo Basta nessa mina Vamos lá, vamos lá Na mina, na mina, na mina Vai, vai, vai Não Vai simpantinho Leper ta vindo pra cima Vai recuar, recuar, recuar Eu vou rolar você Pode deixar Tô deixando minha mão só de olhar ai Vou deixar Deixa eles avançar E ai eu vou Eu vou... Preciso de guard Preciso de guard Preciso de guard Porque aqui tem pudd Pô 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 Pê ai Igor Fera Pensando o que? Fala ai Igor Claro Sai esse menino Pô 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 Atac... Pô 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 Olha o Shepes correndo aqui no meio do mato ali ó Olha o galera ó Pô 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 Música Cê sempre vai dançar, entendeu? Não, agora que eu entendi. Cê tava falando do... Meet you miss, hein? Ah, é o Casey que tá com arte Meet you miss. Não, foi agora. Pode ir o azulzinho, né? Pode... Não, não. É o verde claro. Tá no mid aqui. É azul. É, verde. Pra mim se chama verdeado, ó. Quais dois é dark. E o outro é o Rick. O bot aí, hein? Que que é bot? Cês dois aí. Riquinho. Ok. Eles vão ficar recuados. Dá umas pontadinhas nela de vez em quando. Dá umas pontadinhas nela de vez em quando. Tô aí minando ela. Que queira que tá no meio de vez em quando. Futs. Puta, não vai ver a parada. Trees are not so good with motion, you know. O Bloid cê que tá indo aí, viu? Aonde? Todo. Com o mesmo. Tem que ter um mid aqui, hein? Com o índio. Aonde? Oh, tô no goloco. Ficatou. O Igor, eu vou por trás do sniper, ó. Não vê ae. Tá vendo? Eles não tão vendo. Guarda, galera. Guarda, galera. Não, não, não. Haste. Peraí, Dero. Apareci. Tendo bot. Pô, garoto. Puta, acabou a mana. Cara, o cara também. Vou pegar botinha aqui. Olha. Caralho, não mata porque ele tinha mana. Cara, o Iker era pra estar aqui, velho. Um bote. Mas aí, o outro foi de sua vida. Joga lá. Não, não é trocar, era pra matar os caras, velho. Vem. Isso, isso, life, o... Cara, coloca as no boost, ele vai morrer, cara. Ele tá andando no meio. Vai, galera. Missy Sniper. Toca as no burro. Pô. Vou lá voltar pro mid. Missy, gente. Tá lá, já. Eu acho que ele tá no top, hein, o P.O.T. Recua, recua, Igor. Pode deixar. Bate na cataputa. On to the next group. A guard, tem guard, tem guard no bot. O guard, eu vou... Hum. Que que é, que que é? É invisibilidade. Porra. Missy Sniper aí, hein. Cuidado no top. Pega no bot também, velho. Cuidado no top, miss top. Missy Sniper. Tendo aí, hein. Bote. Primeiro no... Não, no que vacilar, velho. Slark aqui, ó. Slark. Ó, Pud, volta, 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 Resur. Volta, volta, Igor. Vai pra cima, ó. Torre, torre, torre. Torre. Caralho. Ó. Pô, galera. Turmou. Avisei, mano. Vai bater aí. Eu tava indo, mas é que o cara me... Mas é que você voltou, velho. Your top tower is under attack. Eu quero muito carne de Slark. Tubarão. Não pra cima? Ô, galerão. Fica esperto. Depois a gente deve estar por perto. Se eu não pra cima, eu colei pra ajudar. Matei, matei, matei. Socorre. Que isso? Não era pra você. Só corre. Só corre pra torre, velho. Isso é bom. Não. Oh, very well. 10 tem mid. 10 tem mid. Vou dar um roly aqui pra ver. Vou pegar esse cara aí. Pode ir pra mid. Tá subindo o top aqui, ó. Pelo hill. Tô chegando em mid-lar. Vai, velho! Vai, velho! Boa, onde vai? Vou empurrar. Pode estar no beat. Tô indo na loja agora. Baixe a torre! Bate-se na torre! Caralho! Ah, vocês vão matar o cara. Cara deu TP, vai embora aqui. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, mano. Caralho! O Rick saiu daqui do nada, cara. Caralho! Falei, falei que ele é na loja, velho. Não, velho, você não vai na loja até, velho. Não vai na loja até. Não vai na loja até. Caralho, mano. Fui olhar, mano, vacilei. Vamos pôr de atrás aqui, velho. Aí, velho, acabou o game, velho. Pode ficar miado aqui. Caralho, todo mundo com um AI ficou, você viu? Aham. Ficou aí, velho. Ficou aí, velho. Caralho! Gano pro top, que agora acho que... Caralho! Caralho! Valeu! Caralho! 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 Eu não vou ser pressionado Eu não vou ser pressionado Espera aí Olha, olha, pega ela Vem, vem, vem Ela vai brincar Beleza, beleza Eu acho que ele segurou ali Olha o Pudge aqui em mim Eu acredito em mim Eu acredito em mim Vai lá Vai lá Vai na loja Espera aí, chuta aqui Ela saiu, ela desceu Chuta Caralho, time Pode, deve estar por aqui Deve estar Mudaram? Tocou Tinha só parado aqui Porque agora eu posso ir pra cima Um segundo, Shaps Caralho, ficou Cadê? Fui ajudar o Shaps Desenho Olha o Caralho, deu dois kills Olhando pro, pra baixo Pode estar aqui né? Pô galera, vamos ajudar lá no top se possível Eu vou comprar o TP Assim que eu estiver moro Eu não tenho como ir lá Ah, vamos largar essa T1 Larga essa T1 Desce Desce Vamos por cima dele O cara aqui Vai embora, vai embora Deixa, não Larga eles Eu vou lá no bot Eu tô lutado Eu tô lutado hein Me cura aqui, Shaps Se der Vaz aí, vaz aí, vaz aí Tá bom Não, mid e top Isso Eu vou pro mid Vem mid Nossa, por que Shaps É no top, cara? Porque já levaram a T1, velho O que quer fazer lá? Cura ela, velho Já levaram Já levaram pra lá, velho Vai lá, top 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 Tô tentando chegar aqui, velho Tenta apurar lá Não dá 6 segundos Eu falei, pode estar lá, velho Ah, mas o pode estar lá, galera Pô, não era pra sair, velho Agora defende a T2, velho Agora defende a T2, velho Pegar o Ward Se alguém tivesse comido Ei, galera, o Thiago não sei porque saiu Ei, galera, o Thiago não sei porque saiu Ei, galera, galera Isso aí, porque não tinha como defender mais a toa, velho Entira, a gente vai ver, tava subindo Tava filhando os caras já Tava filhando os caras já Não, a gente tava subindo Pô, que demora, cara Não, mentira Eu não tava percebendo a situação do top Eu tava tão concentrado na minha Pô, eu ganhei agora Eu acabei e os caras não moram É difícil chegar que o cara foi mal Só para, né Eu vou matar esses lá Volta aqui, Igor, volta Como que eu pegou? Não vai lá, não Não vai lá, não Oh, very well Não almeja esse blood aí, vai Vai Vou ter lá em 5 segundos Vai pra cima deles Eu não Ataque o Slark Ataque o Slark As árvores não são tão bons com o oceano Que coisa? Vocês estão sozinhos Cara Cara, o time todo deles tá aqui Vocês não vão ajudar Tô no meio? Ata time Ataque Sim Que coisa? Ataque Ai, cripi do caralho Não vai, não vai, não vai Atras a torre Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Puxa a lane e vamos derrubar Cura a torre, se dá. Snap sozinho lá no top. Era bom... Só avançar e grinkar ele. Tem ult, chaco? Tem mana? Não, mana não. Tá, então pega mana e eu. Pô, olha aí. Vambora, vamos pegar ele. Vai lá, vai, vai. Vai não, vai não, vai não. Aqui ó, é só piava é, mano? Vai pegar. Puta, eu não tenho como rilar agora. Boa time, bora? Sim, mano. Ah, bora. Mas tava no codal. Ah, beleza. Não vai, não vai. Vai lá, você aí. Muito cuidado. Ó. Segura skill nele, velho. Segura skill no hero. Tô sem mana. Tô sem mana. Recua, recua, recua. Volta, volta, volta. Só um tapa, galera. Vai, tapa. Vai. Vai, não porque ele tá vendo que você tá com a HP baixa. Vai restaurar a HP que a gente sabe que você tá indo. Olha ali ó, Vlad. Caralho. Vamos recua, vamos recua. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tão deixando eu morrer, cara. Eu não posso morrer. Defende o mid, cara. Que que vocês tão aqui, cara? Tá. Volta a mid lá. Tem do mid também. Segura. Não. Tô chegando, galera. Segura. Sai, 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 sai. Não, não. Sai, 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 sai. Tá bom, tá bom. Isso. Cuidado, cuidado. Cuidado, pod, mano. Cuidado, pod. Sai da geovar. Vamos lá. Olha ele, ó. Eu tô sem mana. Eu vou base, velho. Tô sem mana. Não posso fazer nada. Vamos recua. Vamos recua. Top, top, top. Rápido, top. Bora. Yes, yes. Vai, bot. Fica formando lá na lane. Não. Fica mais um bot. Um mid ali. Ô, Rick. Já passou. Pô, já é bom. Tá na loja, não. Como que isso? A gente tá com visão da analógica. O que é isso? O Sword aí tá bom. Tá torta, mas tá bom. Relaxa. Nem vai. Nem vai, tchau. Puxa a lane lá, tchau. Puxa assim, puxa. Puxa. Pera aí, Gua. Pera aí. É, eu vou mid. Puxa a lane aí. Puxa a lane aí. Boa. Assim. Preciso guardar as unas, galera. Tá tudo mid, velho. Puxa a lane. Acho que embaixo já tô tão bom. Vou roxar. Não. Não, não. Eles tão bons, roxar. Eles não põem. Não, eles não. Aguenta roxar. Puxa a lane. Puxa a lane. Puxa a lane. Puxa a lane. E aí a galera vem todo mundo aqui onde eu estou aqui ó pegar isso por trás é isso não tem um E aí tá cair a fumaça no Sniper cara cadê o time era para vir comigo porra agora volta velho que demora da puta que pariu eu não vou você não pode não é um botão eu tô indo lá e o que eu vou botão eu preciso base pegar brinquedagas e e aí 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 Ali era, cara, era só chegar todo mundo por trás e vocês me deixaram sozinho meia hora. Vamos fazer a mesma coisa, galera, vem. Um fica aí no mid, o Rick fica aí no mid. Deixa eu deixar o valor. Ah, enche minha mãe, eu tô sem ele. Ah, então eu preciso acionar. Oh, Rick, vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Pode até a top. Fica aí, mid, oi, oi, só segura a top. Fica mais ecoado um pouco. Estamos juntos, calma, não vamos não. Galera, avança aí. Pode estar pra cima, cuidado. Mata ele e vada. Você vada, vada. Pode até a direção da... Oh, do lado aí, do lado aí, né? Vou ler. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Blinca aí stun, hein? E se eles aparecerem, tchau. Vou te rolar primeiro. Top. Ali, ó, blinca lá, blinca lá. Blinca lá. Onde, mano? Aqui, mano. Fala aonde, pô. Nossa, você fala lá, blinca ali em cima. Brinca. Eu tô atrás de você, como é que eu vou brincar, velho? Me explica, eu vou parar do seu lado. Brinca, brinca, brinca. E aí, tá. Só o top. Negou. Leva o midi aí, vocês. Cuidado. Top. Tinha que levar o top. Não, vem todo mundo top. Vem todo mundo top. Tinha que ser maluca. Ó, tão vindo pela loja, hein? Time, top. Top é cima, hein? Cima aqui, ó. Realmente, assim, ó. Olha a loja. Tô vindo pela onde? Cara, eu tive que vir top, eu tive que falar no vídeo ainda. Calma. Tô vindo por ali, mas os caras tão ali. Que é o top, galera. Ah, bata. Sério? Ah, eu defendeu o mito, né, meu? Ai, colinado, né? Vem top, eles não vêm top, eles não vão puxar mito não, pode vir sem medo. Desconfio, hein? É, desconfio mesmo, que eles estão lá já. Calma aí, qualquer coisa. Vai puxando aí, eu vou ver se tem Rony. É D, GG. Vem aqui, Ezra, vem comigo. Vai, puxa aí, puxa logo ali. Olha o pod lá no mid lá. Puxa ali, todo mundo rápido. Pod do sniper. O Razer, onde a gente tá? Puxa logo na torre aí, caralho. Por que você tá dando TP, velho? Eu acho que... Sai daí quem tá indo na jungle. Sai daí o caramba! Cara, por que que o Thiago saiu no top, cara? Eu acho que ele já tava batendo na torre, mano. Cara, deixa bater. Eu acho que ele tem que atingir. Cuidado. Eu acho que ele deve ter ficado no cú. Quê? Cú, putz. Deve ter ficado no cú, cara. Tu corre. Não, agora bate. O que é isso? Nossa, ela tem um... Eu acredito que eu vou... Pô, cara... O Razor... Vai embora, vai embora. Se o Thiago tivesse ali, você teria matado todo mundo. Caralho, mano. Mas você estava embaixo da torre, mano. Eu ainda te relay, velho. Não, velho. Mas não é só a gente matar... Se tivesse o time todo, a gente teria matado todo mundo. Eu tenho bem na cara, né, velho? Pode matar esses bichinhos. Quer matar? Eu tô... Eu sei que posso matar. Tô dentro do bot lá, Thiago. Quando der. Vou dar um aí. Três segundos. Ó, vamo todo mundo no mid, o Thiago blink estuda, cara. Vai. Eu venho. Eventualmente. Ele pode brincar quando... Pronto. Vai, já... Já que eu vou... Ô, Henrique. Vem, Henrique. De frente. Pode ir mais! Vai lá pra frente. Tá bem. Isso. Pode. 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 Não toque terem. Puxa a plana de vídeo aí, velho. Alguém vai forte. Eu não consigo puxar. Você é isso. Perfeito, vai. Fica em vocês. Tenta levar essa torre do mídia. Caises que com o Caisem da conta perto. Sim, já voltou, relaxa. Já vai defender aí. Melhor reforço. Ah, não, não sei. Eu te chaco não, né? Pula mesmo lá. Perfeito. Lá na torre, volta, volta, volta. Foi a torre também. Tem como... Tem, depois que eles... Recua, 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 tá bom. Não, bafou. Recua, elevado. Boa aí, jogou muito. O que é? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Tô indo ao bot lá. Sim, sim. Apoixando o... O que é esse de chegar? Sim, sim. Fingir que ele está solo. Defende o mid, eu e o Kayce levamos uma botanha do bot Pode vir Kayce Tô relo na torre do bot, lá e tô descendo Defende o mid, não, 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 defende o mid, ela falta Precisa vir aqui A gente vai ter que recuar em Kayce, eles tão vindo, pode vir Aqui ó Ó o Corrie Cuidado o Corrie aí Você tá com pouco AP, que é isso? Pô, parecia que eles tavam certinho atrás de nós, eles tão vindo Vem time, aqui ó Vai time Vamos por cima deles, que na diângua Vem time 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 E aí E aí E aí E aí E aí Alguém precisa jogar E aí E aí E aí E aí E aí e eles tão vindoe e aí capaces sei se conseguiu e aí eu morro e essa a Ah não, não, não. Eu não vou colocar um bato. Não tem alguém ficando impossível lá? Acho que não. Deixa eu pegar por causa do Rick. Vai tentar surpreender a gente. Você tem o URCH? Não tem. Não, não. O Thiago tem o URCH. O Thiago tem o URCH. Quer ter ela lá? Vai. Não, Thiago. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Aqui, ó. Do lado. Fica parado aí. É, Rick. Morri. 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 Sai. 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 Morri. Ui. 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 Não matou. Não pode. Não assaltou ele. Acho que não vai dar, né? Vai embora. Ai, ai, ai. Galera. Oh, vamos jogar junto. É que eu vou que a gente tava empurrando lá pra nós, senão eu ia cair. Não, não. Tinha que empurrar um pouquinho e colar em nós, hein. Tinha que empurrar um pouquinho e colar em nós, hein. Burrinho tá com a espada de alguém aqui. Minha. Eu só vou usar ele pra pegar o negócio aqui do, ó. Valente secreto. Eu fechei BKB, agora não vou entrar. Vamos mid aí, todo mundo. Vamos mid aí, todo mundo. Ok, vamos... Não. Ok. Tudo de net. Nossa, eu vou chegar lá. Tentei healar, não consegui. Vai, velho. Pô, mas vocês viram tudo a pé, cara. Eu dei TP. Eu dei TP. Não, ele olha o meu TP, tá 46, né? Não, eu sou fã. Toda é toda. Toda é todo é um modo de falar, véi. Mas, e os outros? Não, e os outros? Não, e os outros? Nizicot é 2 Nem vai, mas não vai Não pode atuar Ok, Nizicot Tá bom, tá bom, tá bom Cara, inicia lá, tia Acho que não é nada Ó, vou iniciar Fnipers 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 Flenca Flenca Fnipers Aliás Atentando Tá estripando esse cara Eu gosto E o Q e leva aqui, ó Hopi Não, bot, bot, vai bot O Tog tá muito amassado, muito equipado Bot de todo mundo Não adianta ficar mid, velho Vê que tudo isso As estruturas radiantes estão fortificadas Deve ter que ir Deve ter que ir Eu acho que Eu vou te proteger Ei, estão tirando as marcas Tá vacilando aí, hein? Estão com o Gemma Estão com o Gemma Estão com o Gemma E quem tá com o rema? Deve ser o Slark Sem HP É o Slark, é o Slide Slark tá com o rema Quem tá sem HP? Nosso time, hein? Ninguém, mano Eu não vou ser rushed Só o outro lá levando board Ah, é o Slark mesmo que tá Tirando as vozes Vocês tão querendo pegar essa gema dele? Cara, que que vocês tão fazendo aí? Tô do mid? Vai, defende o mid Eu tô esperando o mid Será que é um dia, mano? Eu sei Quem é que tá vindo aqui, ó, amarelo Quem que é? Amarelo é a... Tem dois, tem dois Na loja secreta, ninguém quer vir não, mano Vai ficar aí parado Vai ficar no mid Vai ficar no mid Mas tá assistindo no mid fazendo o que? Nada, estão parados embaixo da torre Ó o Podki Oh, muito bem Uma runa, uma runa Os caras só estão no top Defende o mid Vem aqui, ó Os caras só estão no top, velho Defende o mid Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui, ó Ali, ó Um sniper Aqui, ó PA Acordem Vem aqui, ó Tem um sniper Onde é ou leva para você? Um inimigo Um golpe deles Eu acredito que eu irei Obrigado Boa Vamos levar a torre Dá pra entrar agora, Thiago tem última? Não, 27 segundos Usei pra escapar do sniper Ele tava me vendo Leva a torre É essa aqui Bate aí, pô Deve pegar aqui Bate, bate, bate Bate Aqui por dentro, por dentro O necro bateu no meu O necro bateu no meu Mika, ajuda aqui O time O que você tem parado? Eu fui lá no meio Utei, correu? Depois que eu tava na porta Eu pulei e utei O O Igor Foi O país Blade e meio Ah não, o BKB Blade e meio no Razor? É lógico O que é dizer, o Razor tá de butterfly Bicho Já corta, você não sei não O Jaro morreu pra iniciar, velho O Jaro morreu pra iniciar, velho Você foi por dentro, mano Tinha que ter ido por fora Todo mundo... Não, não, não Todo mundo deveria ter ido por dentro Esse é o ponto Por dentro fica fácil dos cara iniciar, mano Cara, todo mundo deveria ter ido por dentro, Thiago O que foi dentro da base dos cara pra matar, mano? Por fora a gente tinha as cartas, velho Não, por dentro também, velho A gente tava lá na torre, tipo Fazer a Sanji Yashi? Não, mano Qual? Qual? Pode ser? Tchau 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 Tá todo mundo aqui já, velho Inclusive eu tô morto Se ninguém vier me ajudar no midi Só tá eu no midi Eu tenho invisível Onde? fui eu ou 이� ratio Inclusive o pose tá ali ó Onde? Aqui ó, não tenho o Apple Podia pular outra pegar ele, né? Aventar pegar ele Pode ir Mas ele tá com o slide Vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Acaba logo o jogo, vai! Cadê ele? Cadê o kit? Cadê pro bot? Eu vou pular lá e voltar Puta! Puta! Leva tudo, vamos levar a mídia Se os equipos não estão aí Vamos levar as suas lágrimas, vamos ver se eu for O que é que tá indo aí? Por que ele entrou de dentro da base, velho? É a segunda vez já, velho Aí a gente perdeu tudo, velho Deixa eu cair Tem outros, né, Thiago? Tem, tá aguardando De novo, terão morrer pra iniciar os seus inimigos It's the same Seu top tower has fallen It's the same Sua top tower is under attack Pronto! Ah, velho! Valeu! Leva a torre aí, Igor Cocô! Sua top tower Vai, briga! Vaza, vaza, vaza! Vaza, vaza! Ah, não adianta você correr, velho, tá? Ficou parado, velho O Thiago não renou Você tinha um mini-vouca, você tinha um mini-vouca, você tinha um mini-vouca, você tinha um mini-vouca, você tinha um mini-vouca. Enchou minha vida. Vai que você vira ele, vira e mata. Não, volta, volta, volta. Se ele vier, você não precisa virar um ataque. Se você usava seus segundos skill nele, cara, que você tirou o ataque dele, volta para você. Vem embora, vem embora, a gente vai, volta. Vai não, não vai, bate não, vem aqui, ó. O Rick quer entrar dentro da base dos caras, velho. A fonte, o Perch, velho. Ah, Light, eu te welcome. O Mid aqui, ó. Nossa, olha esse Pud, velho. Ele colocou a Sentry, só que no range da torre. Não, 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 não. Opa, neguimu. É, ó. Vai, pega ele. Vai, pega ele. Vai. Vai, pega ele. Ai. Vocês viram que os caras caíram, né? Ixi, os dois tá lá na base, todos aqui. Você não viu que eles caíram? Ixi, eu não vi, né? Por que que eles estão jogando juntos, mano? Os dois caem o mesmo tempo. Ah, eles estão na mesma rua. Troca, troca boa luz. Ou eles estão na mesma casa? Gente, que absurdo. Que absurdo, gente. Nossa, a gente vai perder o jogo. Porque o Rick entrou na base sozinho mil vezes. E porque eu falei, Thiago inicia. Daí ele, ah, tenho útil. E aí quando eu tô morto, ele vai lá e... Porra. Você tem que esperar eu iniciar, não você. Você inicia, depois de iniciar, não. E eu iniciar, eu sou iniciator. Não, Thiago, Thiago, é assim. Não, você é pra gankar isolado. Você não pode gankar no meio de todo mundo. Presta atenção, ó. O time deles inicia também. Não, você tem que esperar eu. Chefe, você tá errado. Eu ulto para o time e depois você vai. Se você for... Se você for... Se você for... Fica quieto, pelo amor de Deus. Fica quieto, pelo amor de Deus. Eles me iniciaram. Pausa aí. Pausa. F9 aí, Thiago. Perto é F9, Thiago. Caralho, eu não acredito, mano. Tô esperando... Eu vou morrer agora. Bom, alguém pode vir me salvar? Não, né? Eu tô morto. Eu... 26 segundos, velho. A gente vai perder esse jogo, velho. Vamos ver se eu consigo matar ele. Ah, os caras despausando, lógico, vai perder. Caralho, velho. Tinha que ser logo agora, né, mano? Caiu só. Então, o time deles pode iniciar também, Thiago. Eles me iniciaram, velho. Pois é, xixi, velho. Tomara que eles ganhem. Tomara que eu tô torcendo. Tô torcendo pra eles ganharem, velho. Tô torcendo pra eles ganharem. Você é nervoso pra caralho, velho. Depois que você assiste o replay aí, Viu o que o Rick fez, tá? Daí você vai entrar e por quê? O cara tá começando a jogar agora. Não, não é que... Não, não é questão de ser profissional. É questão de ter cabeça pra não entrar na base deles à toa. Ele entrou na base? Pô, isso não se faz, velho. Ninguém faz isso, velho. Só quando tá zoado. Tá zoado, velho. E pô, o jogo não ganhou ainda, velho. Ele entrou aqui, velho. Ele entrou aqui! Ele entrou aqui. Então ele entrou aqui. Ele entrou aqui. Ele entrou aqui. o que é isso? o que é isso? o que é isso? Ah, porra, velho. Caralho. Ô, Igor, vai recupera o HP, Igor. Recupera o HP, velho. Não adianta você vir. Deixa, velho. Deixa ali, velho. Deixa na base. Deixa na batalha, velho. Ele mora. É muito ruim, velho. Ô, Rick, pelo amor de Deus, não pula dentro da base dos caras, velho, por favor. A gente vai perder o jogo que você fizer esse jogo. O Igor tankou demais ali, velho. É Butterfly, cara. Butterfly é muito bom, cara. Eu vou proteger você. Sim. Leva o bot aí. Mas cuidado que eles vão renascer, ô Casey. Vamos levar T2 no top, velho. Vem pro top. Não, beleza. Fica aí. Não, fica aí vocês dois. Isso. Vem pro top, isso. Ok. Eu pro top? Isso. Vocês dois capote aí, velho. A gente vai fazer o split push. Eles não vão conseguir segurar. Vem, 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 rápido. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Cadê o Tiago, velho? Cadê o Tiago, velho? Cadê o Tiago, velho? Cadê o Tiago, velho? Tô aqui no meio. Vai, vai pra junto do Rick. Sim. Tenta levar o top pra vocês dois, velho. Sim, sim. Voltei. e liguei pra você correndo. Eles moram na mesma rua, senhor? Eu moro numa rua e ele mora, tipo, na esquina, assim. Adoro. Quase perdeu. Eu pensei que ia voltar pra aparecer na foto já do GG, mas... Quase caiu o nosso... Nosso mid aí. É, caiu. Caio nós dois? Caio vocês dois. Vamos fazer a Desolator aqui ou... Pro... Pro Razor, não. Não, Desolator você vai ganhar 10, sei lá. Desenhar os caras. É bom. Ele tá vindo aqui me pegando. Ele tá vindo aqui me pegando. Aí, bote aí, galera. Rápido. Só fechar isso aqui na base. Tô indo aí. Agora isso aqui nós consegue ficar aqui. Não, recua. Olha que parada. Tenta roubar a Bob deles. Tenta roubar a Bob deles. Rochão ali de Bob. Vem que ele? Não, não tô não. Não, não. Não, não. Não, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Vem que eu vou. Vem que eu vou. Caralho de sniper, velho. Nossa, mano. Vou recuar. Filha da puta, eu vejo do nada, mano. Regação, mano. Vamos recuar, vamos recuar. Vai dar problema. Qualquer um deles vai dar problema, mano. É tudo guerra. Cara, tem que jogar o jogo pro chupo. Volta, mano. Volta, volta, volta. Sai que eles estão... Deve tá com gema de novo, mano. Sai que eles estão... Sai que eles estão... Deve tá com gema de novo, mano. ei. E aí. Vamos lá. Muito bom. Não, vamos lá. Não é verdade. Mela. Vamos lá. 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 Eu sou pra cima deles. Vou ajudar eu. Eles vão defender a base, senão eu vou ajudar ninguém. Você tem que perder essa prinha. O que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, eu vou fortificar a toa e vou ficar parado aqui na praça. Não tem ult, não é devido até dar lugar, né? Muito bem. Nossa, puxou, burro. Tô rápido. Puta go. Não tem ult, não tem ult. Seu torre top está sob ataca. Favoury até o top do templo procurando Vou fazer o roxão aqui, Rick. Rápido. Borracha top aqui? Isso, mas vai de boa aqui, tá ligado? Vai Rick! Puta, mano. Eu não sabia, velho? Ah, não sabia, velho. Falou, acabou. Ahn. Eles vão pegar lá, será? Não, não fizeram. Não fizeram? Se ele pegar a bola fica invisível lá derruba deles roxinha tem espaço? Não mas eles podem usar a runa cuidado Cara puxa a lene cara fica parado vai mata os criptos Tem que puxar a lene cara Boa! Ah mano Boa! Renta aqui Fica que pariu velho Não sei o que é isso Puto que pariu Voto você Volto você Foda não Foda não Foda não Foda não Foda não Foda não Não perderam, mano. Falta aqui para baixo. Onde é o guete, pulando? Assim, deixa eu replay ela depois. Ai, cara. Não vai passar, cara. Não vai passar, cara. Boa. Olha. Vamos pulando, pulando. Boa, cara. Nossa. O cara chegou a desconectar o blood lá. Se ele... Pausar, eu vou despausar. Sim. Não esperaram, mano. Não esperaram, não? Não esperaram. Não esperaram. Antes foi. Sempre foi. Sim. Não esperaram. Não... Não esperaram. Não esperaram. Tchau. Não esperaram. Não esperaram. Não esperaram. Acho que será que está sendo o brindante. Tchau, não esperaram. quebra aí quebra a ponta pausar vai morrer em velho peraí 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 eles tão pausando porque o outro tá tentando voltar eu acho que é despausar eles despausaram nós eu to apertando ó se liga leva essa torre aí rapidão e leva a fontaine deixa os creeps pausou de novo o cara já voltou que está pausando e aí e aí o 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